E aí família, olha a marcação aqui Ah não Marcio, mas é família, marquei aqui 100 metros certinho, 102 passos grandes Para me basear, lá na frente está outra, que quando eu plantei ali o azevenho, lá está outra 100 metros Linha reta aqui, o problema é o seguinte família Esse, essa sujeira aqui, esses galhos aqui, esse mato que está seco Para mim, de lado, onde é que eu vou atirar E se torna um muro, né família, é um muro E a probabilidade de eu errar é muito grande, né Então eu não quero ferir, desviar, fazer um desvio e só ferir a ave Então só vou atirar se eu tiver 100% de certeza Aí família, estão cantando já, está amanhecendo aí, está amanhecendo Hoje eu vou nas codornas, hoje é dia 29 de agosto, né família Eu já fiz anteontem a caçadinha de codorna Conseguimos quatro, rapaz, disparos Eita, nós, ó, é o seguinte, para a Pantera Depois de muito treino, tá família, treinando A Pantera, deu, errou o primeiro disparo, deu a chance do segundo Já era, família, já era Monstra a Pantera E o pessoal que me pergunta, ô Marcio, qual a VO da tua, da Pantera Qual a velocidade que ela está, família Quando o Adailto passou para o Carcará, tá O Carcará comprou E o Carcará passou para mim O Adailto falou, Marcio, ela está dando 270 metros por segundo com chumbo Tá, de 18, ou 17, uma coisa assim Ok, 60 disparos regulados E mais 25 ou 30 não regulados Era isso aí que ela estava dando, certo Eu mexi nela, família, eu mudei Tem duas arruelas a mais ali Hoje a Pantera dá 30 disparos regulados E mais 12 14 disparos não regulados Bons, bons, entendeu, família 45 disparos é o que ela dá hoje Para mim está ótimo, não precisa mais do que isso E a força dela é incrível Nos 100 metros aí, 80, 70 metros, vocês viram Esse pontudo aí da UROC chega que é um raio Com muita precisão E a mais, mais, e a distância maior Distância maior de 100 metros ainda não fiz, tá, família Já botei limão a 130, 140 metros Eu não gostei do resultado Então esse chumbo pontudo aí Para mais de 100 metros já complica Tem que ser um outro mais pesadinho Já botei limão a 200 metros ali, ó Lá para o fundo, já fiz disparo O chumbo chega Chega com força Mas depois de dois magazine Eu consegui acertar o disparo Arrebenta o limão Ele chega com uma força ainda grande Dá para fazer o abate nessa distância Mas é... Não quero ferir, né, família Então só quando eu tiver craque mesmo Aí sim que eu tiver craque, digamos Aí sim que eu vou efetuar um disparo De 100 e poucos metros Que eu não gosto de ferir Vocês sabem, né, família? Eu não gosto de ferir a ave Então, família Esse vídeo mesmo é para... É... Dar os parabéns aos amigos aí Ó, família Tá nas minhas costas aqui, ó Gravar rapidão e ir lá Ir lá para o quartel, né Família Família Quero dar os parabéns aos amigos aí Que conseguiram monetizar o canal Todos os amigos aí Que é caçador É... Sniper É... Atirador esportivo Parabéns mesmo Vocês que conseguiram aí Monetizar o canal Parabéns aos amigos também Que conseguiram chegar aos mil inscritos Agora é só correr atrás das horas que faltam, né Tem que bater as quatro mil horas É... Boa sorte para vocês aí, família No que eu puder ajudar Lembrando, né, família Tu me ajuda Eu te ajudo Vocês me ajudam Eu ajudo vocês Se o mesa não pode ter falha Falhou comigo Começa a falhar também Certo? Então Parabéns mesmo, filho Parabéns Vai... Aos que conseguiram monetizar aí No início vai ser um pouco complicado Mas logo logo vai começar a entrar um dinheirinho Você vai conseguir comprar seu chumbinho Certo? Vai dar para comprar o chumbo aí Vai dar para apagar uma água Uma luz Aí de casa Vai ajudar muito Firmeza, família Então parabéns Não desisto Tá essa turbulência aí No YouTube, né Com a questão dos vídeos de caça Mas a maioria do pessoal que eu conheço aí É... É... Pomba É... Marreca Entendeu? É que nem eu aqui É pombinha, marreca É... 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 Eu vou lá para o quartel Vou fazer essa gravação Hoje é 29, 29 de agosto Só tenho hoje para fazer Então... Hoje eu vou tentar as codorna E junto as avoantes Que tiver de avoante aqui Dando bandinha De preferência Se eu identificar que é os machos Então sempre, né? A firma está sempre na frente O macho está sempre atrás Pode apostar A avoante no chão Se elas estão andando O macho está sempre atrás A firma está sempre indo na frente O macho está sempre atrás E esses aí A pantera Gospi e chumbo Neles Firmeza Um grande abraço Fico com Deus Boa sorte para nós aqui E mais uma vez Parabéns para vocês aí Tá família Progresso Sempre Nossa marcação está ali Sempre quando for fazer um disparo Para essas bandas Eu vou Focar dela com a luneta 16 Vezes de zoom fixo Tá família Luneta 16 vezes de zoom fixo Que eu uso Sempre vou mostrar aqui Mais ou menos Por onde que vai estar Grande abraço Fico com Deus E parabéns mesmo família Parabéns Estou feliz por vocês aí Até a próxima Valeu